Oh, tchau, lalá, lalá, oh, tchau, lalá, lalá, oh, tchau, lalá, lalá, oh, pois a boa é na hora. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a largata rasteja até o dia em que cria azar. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso e desoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira. Aí mais alto vai ter que suar. Pois a boa é na hora. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a largata rasteja até o dia em que cria azar. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, amanhã pode parecer tudo, inclusive nada. A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste dá, observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira E aí mais alto vai ter que suar Coisa boa, namora E aí mais alto vai ter que suar